E agora vamos às cotações do café nessa quarta-feira. Vamos saber o contrato de Nova Iorque, o dezembro, a 249,35 centos de dólar a libra peso, em alta de 0,52%. Também os contratos com delay, o dezembro, 249,30 centos de dólar a libra peso, em alta de 0,48%. Todos os contratos subindo levemente, o março a 248,80, subindo 0,63%. O maio a 247,50 centos de dólar a libra peso, a 0,67% de alta. E a 0,76% de alta, o julho, 245,10 centos de dólar a libra peso. Na B3, o março a 302 dólares a saca, alta de 0,40%. Vamos às análises do Bruno Labs, especialista em café. Boa tarde, meus amigos, tudo bem? Também, bolsas ontem registraram novas quedas, devolveram toda a alta que a gente viu na segunda-feira, mostrando ainda aquilo que a gente vem comentando dias atrás. O mercado segue sem aquela força compradora que a gente comentou, certo? Uma reflexão sobre o não pegamento das flores, que eu acho importante nesse momento, é sobre a questão do preço, pessoal, foi o que a gente comentou ontem. Será que o não pegamento das flores já está no preço ou não? Será que o mercado já entendia que isso poderia acontecer e correu muito antes? Vale lembrar que o mercado, em todos os movimentos, ele se antecipa. Ele se antecipa para alta, ele se antecipa para baixo. Nesses momentos, a gente precisa se agarrar às oportunidades. A gente pode sim acreditar que o café, no início do ano que vem, pode estourar as máximas que a gente viu esse ano. Isso é super possível, mas ele pode ir lá também no topo do 275, segurar novamente e começar a realizar com a entrada da safra, sendo ela grande ou não. Isso é uma possibilidade para os dois lados, não podemos negar isso. O que a gente tem que fazer neste momento, ao invés de ficar trabalhando com a incerteza, é trabalhar com a certeza. O que é a certeza, pessoal? O João defende todos os dias aqui, travas. Pessoal, quando nós falamos em travas, nós não falamos em mercado a termo, vamos separar essas coisas. Mercado a termo é um mercado muito mais arriscado. Você se compromete, você vende algo que você ainda não produziu, e se lá na frente não conseguir entregar, eu já vi muita gente se dar mal com isso. Nunca defendemos mercado a termo aqui. O que a gente defende é proteção, seguro de preço, trava, defender aquilo que está bom. Vamos supor que o mercado volte ao topo de 275 e não consiga romper. Você pode sim se defender contra a baixa. Fazer seguro de preço não é arrancar o couro de quem faz. Esqueçam isso, pessoal. Um seguro na casa de 1,5% é 3% em cima do valor do que você quer defender, é super plausível e vai fazer você dormir tranquilo. E tem mais, se ele for a favor da direção que você fez esse seguro, você ainda pode ganhar bem no físico e ainda aumentar a média daquele lote que você protegeu. Ganhar nos dois. Já imaginou? Vamos lá, pessoal. Seguro é vida financeira saudável. Ok? Voltamos amanhã. Um forte abraço. Fiquem com Deus.